Oi gente, no vídeo de hoje finalmente venho compartilhar com vocês qual foi a nossa decisão aqui em questão do nome do bebê. Antes de mostrar a lista aqui pra vocês com as sugestões de nomes, aí eu quero explicar uma coisa aqui. Gente, eu sempre quis um filho com um nome bíblico, né? Sempre achei os nomes bíblicos aí muito bonitos. Então, quando eu engravidei assim da minha segunda gestação, né, que eu já tinha a Emily, minha segunda gravidez, eu botei na cabeça, nossa, se for menino, eu vou colocar o nome bíblico, né? Aí eu já tinha algumas opções de nomes na cabeça que eu queria, que eu acho lindo. Acabou que o marido tinha outra opção também, a gente ficou naquela, e aí, qual vai ser, né? E aí tá igual a música, e aí, qual vai ser? Enfim, gente, voltando ao assunto. Aí ele sugeriu o nome Júlio César, né? Eu gostei, gente, confesso que eu gostei, né? Eu achei bonita, assim. Aí eu falei, então tá bom, né? Pra fazer que ele tava muito empolgado e tal. Aí eu falei, tá bom, vai ser Júlio César. E o nome lindo, gente, eu amo o nome do meu filho. Aí quando a gente tava cogitando aí já fechar a fábrica, vamos ter mais um e tal, ficou aquele negócio, né, que finalmente, né, mais um no forninho. E o meninão, então a gente tava aqui, né, gente? A gente demorou um pouquinho pra decidir, porque... Aí eu falei, né? Tipo, joguei na cara que eu sou dessas. Ó, o Júlio, eu levei em consideração a sua opinião e tudo bem, concordei. Júlio César, agora, né, eu tenho mais chance, assim, de a minha opinião valer mais, né, nessa questão. Porque se for atrás, assim, de colocar o nome, todo mundo quer um. A Emily quer um. O Julinho que não opina muito, não, né? Ele tá aceitando que a gente der. O marido queria outro, só que os nomes que o marido queria, gente, eu não gostei de nenhum, né? Confesso, eu falei, se eu for colocar um desses nomes que você quer, eu vou ficar frustrada. Sério, gente, eu vou ficar frustrada porque eu não botei o nome que eu queria, né? Não teve minha opinião, só a sua. Aí eu, tipo assim, então, você escolheu o Júlio e tal, com jeitinho de conversa, né? Eu tô com a lista aqui, gente, com os nomes sugeridos aí por vocês. Ao total, gente, tem 25 nomes, né? Sugestões aqui lá dos comentários. E coloquei a minha aqui no meio também, né? Tem que decidir. Vamos lá. Então, vamos lá. Esses foram os 25 nomes sugeridos por vocês lá no vídeo, tá bom? Deixar a revelação. E eu comecei a descartar, gente, nomes que já tem na família, né? Que já tem, assim, mais de duas crianças ou parentes com o mesmo nome na família. Eu fui descartando. E um nome que tá muito em alta, que muitas meninas cogitaram aí e sugeriram, foi Gael, Davi, Noa, Lorenzo, Caleb, Tel, Arthur, Miguel, Samuel e Gabriel. Foi os nomes mais cogitados. Assim que mais de três pessoas opinaram com esses nomes, entendeu? E vou parar de enrolar vocês, gente. Já tô com um papelzinho aqui, ó. Que eu escrevi o ponto de interrogação, né? Qual será? E dentro aqui, quando eu abrir, vai ter o nome escolhido, né? Que vai ser o nome do Baby. E aí? Rujos tambores aí. Vamos conferir, gente. Um, dois, três e já. Então, gente, esse é o nome do Baby. Eu nem sei se tá dando certo aqui. Deixa eu ver. Mas deu de vocês entenderem, né? Pois é, gente. Vai ser Mateus, o nome do Baby, né? Ai, gente, tô tão feliz que é um nome que... Nossa, desde a minha gravidez do Julinho, né? Já cogitava colocar. Eu adoro esse nome. Acho lindo o Mateus. Acho o nome, assim, com significado muito forte, né? Muito importante, bonito, né? O significado desse nome, Mateus. Enfim, gente. E aí? Vocês gostaram da nossa escolha aí do nome do Baby? Ai, teve uma amiga minha também que sugeriu esse nome, que foi Fernanda. Fernanda Kelly. Ela também tem um canal aqui no YouTube. Quando eu falei pra ela, assim, que a gente não tava indeciso, ela mandou uma lista, assim, também de nomes, né? Que tá incluída aqui, né? Aí, ela sugeriu aí o Mateus, né? Nesses nomes aqui, ela mandou pra mim. Fê, muito obrigada, tá, amiga? Essa sugestão de nome aí, valeu. Da lindona também que comentou lá, né? Sugeriu o Mateus, que foi... Vou deixar passando o print aqui do comentário dela lá no vídeo, tá, gente? Pra vocês verem que teve a sugestão lá. Foi a Thaís Oriane Coleto. Foi essa lindona que comentou, que deu a sugestão do nome Mateus. Ó, beijo lindona. Obrigado por tirar um tempinho aí pra tá assistindo meus vídeos, por ter deixado o like, ter sugerido o nome lá. Muito obrigada, que Deus te abençoe. E aproveitei também, gente, já fui pesquisar, né? O significado do nome Mateus. E o significado é muito bonito, né? Que é dom de Deus, dom de Javé, presente de Deus, dádiva de Deus. Olha que maravilha, gente. Benção pura. Criança, filho sempre é benção, né, gente? Ainda tem o poder escolher o nome do seu filho com esse significado aí maravilhoso. E eu também não queria nome composto, colocar dois nomes. Eu já acho o nome Mateus completo, né? Mateus com sobrenome já tá ótimo. Vai complicar a vida da criança aí colocando dois nomes. E é isso, pessoal. Ó, beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Beijo.